Oi, crianças! Oi, crianças! Hoje nós vamos fazer areia! Uhul! Quem é você? Luísa! Isso, essa é a Luísa! E aqui é a professora Vínia, vocês lembram? Vamos fazer agora a areia? Sim! Faz, yes! Yes! Isso! Vamos fazer a amassinha! Isso! Vamos aos materiais. Vamos precisar de um recipiente de um tamanho que você consiga colocar os seus brinquedos. Mais ou menos duas xícaras de farinha de trigo. Meia xícara de chá de óleo de cozinha. E se tiver, pigmento colorido comestível. Agora vamos colocar a mão na massa? Pais, papais, é importante que vocês estejam acompanhando esse processo, tá? Então, vamos lá, Luísa. Coloca o óleo aqui dentro. Eu vou! Isso, vai! Isso! Muito bem! Muito bem! Coloca aqui. Agora vai, despeja a farinha. Isso mesmo! Que legal! E agora o que a gente vai fazer? Esse é depois, depois. Agora a gente vai amassar. Fica em pé, pra você amassar. Tá bom! Isso! Vai! A gente vai botar o óleo! Vai, vai, amassa aqui, ó. Assim, ó. Tá bom, mamãe? Vai, amassa! Tá bom! Assim! Tá bom? Não, tá bom ainda não. Vamos acelerar esse processo? Então, amasse, amasse, amasse bem, até ficar parecendo areia. Papais, mamães, se for necessário, pode colocar mais farinha ou óleo, até chegar na consistência da areia. Tchau, tchau, tchau! Pronto, está aparecendo areia? Yes! O que nós vamos fazer agora? Brincar! Então, pegue o seu baldinho de areia, pegue a pazinha que você usa pra brincar na praia e vamos brincar! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima aula ou até a próxima brincadeira! Tchau! Fala tchau! 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 Tchau, tchau.